Na Lala a gente usou uma sombra dourada e sumou com marrom mais quente, que eu amo E depois a gente sumou com um pretinho, bem suave, que ela tá mais na vibe do marrom com preto Que fica incrível também, eu gosto E a pele bem bronzeada, ela ama e a gente tá usando um novo da Nars, que é o Angélica Que é incrível, é um rosa meio lilás e tá aí pra vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho